em Manaus. Amazonas soma mais de mil e duzentos casos do novo coronavírus. Oitocentos e treze são de pessoas que se recuperaram em casa. O número de mortos já chega a sessenta e dois. Em tom duro, governador faz alerta, lockdown pode ser inevitável no Amazonas. Constantino Neri tem trânsito liberado a partir de hoje nas duas faixas com avanço na obra do complexo viário Roberto Campos. Brasil tem vinte e dois mil e cem casos de covid-dezenove com mil e duzentos mortos. Esse número mais que dobrou em duas semanas. Mandetta diz que brasileiro não sabe se escuta o ministro ou o presidente. Banco Mundial prevê que a economia do Brasil vai encolher cinco por cento neste ano. Na missa de Páscoa, Papa praga a União para enfrentar pandemia. Estados Unidos contabilizam mil quinhentos e quatorze mortos em vinte e quatro horas e passam de vinte e dois mil óbitos. Taxista embriagado atropela homem no Manoa. Homem é executado com cinco tiros no Armando Mendes. É o Jornal da Manhã que está começando. Cinco horas e quarenta e sete minutos. Se é manchete, se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Panaus amanhece de tempo instável e com vinte e quatro graus de temperatura. A máxima prevista é de trinta e um graus Celsius. O clima tempo prevê vinte e cinco milímetros de chuva com probabilidade de noventa por cento. A umidade do ar é de noventa e oito por cento e os ventos estão com seis quilômetros hora de velocidade. É segunda feira, treze de abril, chegamos aos cento e três dias do ano e faltam duzentos e sessenta e três para terminar dois mil e vinte. Dia de São Martinho primeiro que foi papa. Também é o dia internacional do beijo, dia mundial da imprensa e o dia do hino nacional brasileiro. Os aeroportos Eduardo Gomes, o militar de ponta-pelada estão abertos para pousos e decolagens. Um fato marcante da história. Em dois mil e dezessete, Estados Unidos lançam a maior bomba não nuclear da história sobre o Afeganistão, a GBU quarenta e três, numa zona então supostamente ocupada por elementos o DAESH. Agora cinco horas e quarenta e nove minutos. Local. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã, bom dia ao sonoplasta Hernande Sampaio. A obra do complexo viário ministro Roberto Campos na avenida Constantino Neri avança com os trabalhadores seguindo os cuidados necessários a prevenção da covid-dezenove causada pelo novo coronavírus. Com o bom andamento nos serviços, o trecho da avenida no sentido bairro centro que estava interditado volta a ser liberado nessa segunda-feira. Os dois sentidos da avenida Constantino Neri para a circulação de veículos também estarão liberados. O trecho da avenida com a rua João Valério que está em fase de escavação, etapa que deve ser concluída nos próximos dez dias, segue interditada. A interdição também vale para a rua Pará, onde são concluídos os serviços de pavimentação rígida e de drenagem. Falta pouco para que nós possamos entregar uma obra de mobilidade urbana e vai melhorar a vida dos manauaras, diz o prefeito Arthur Bigiro Neto ao divulgar a liberação da via nas suas redes sociais. Cinco horas e cinquenta e um minutos. A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa abre nessa segunda-feira o segundo lote de inscrições para o edital fica na rede Maninho que visa estimular a difusão de produções artísticas e de ações de capacitação durante o momento de crise ocasionado pela covid-dezenove. Artistas e produtores culturais podem inscrever suas propostas até o dia vinte e três deste mês. O edital e os anexos estão disponíveis no portal da cultura cultura ponto AM ponto GOV ponto BR. Após o feriado da Semana Santa as arrecadações no drive-thru da campanha hashtag Manaus solidária em atenção a pessoas em situação de rua reiniciam nessa segunda-feira. As doações recolhidas pela prefeitura podem ser feitas nesse acionamento do órgão na Avenida Brasil no bairro da Compensa. Por meio das doações o Fundo Manaus Solidária que coordena a iniciativa já conseguiu arrecadar e repassar a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, centenas de roupas, calçados, materiais de limpeza, de higiene pessoal e alimentos. Essa é mais que que após a triagem do material entrega as doações e faz as marmitas que são doadas as pessoas em vulnerabilidade. A campanha hashtag Manaus solidária estimula a doação de produtos de higiene pessoal, roupas, calçados, alimentos e outros itens de primeira necessidade. Sabonetes, escuba de dentes, creme dental, absorvente e desodorante, roupas, calçados, roupas íntimas novas, toalhas de banho e fralda infantil, leite e alimentos em geral. A Secretaria de Estado de Assistência Social informa que os restaurantes e cozinhas populares coordenados pelo órgão que estavam com atendimento ao público suspenso devido a pandemia do novo coronavírus voltam a funcionar nesta segunda-feira. Esses locais funcionarão como pontos de recebimento de refeições pelos usuários, obedecendo as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde para evitar a disseminação do coronavírus. O início da venda das senhas será a partir das oito horas da manhã e as refeições estão programadas para serem empregues à população em embalagens descartáveis a partir das dez horas. Não será possível o consumo das refeições nos restaurantes e cozinhas uma vez que a aglomeração de pessoas facilita o contágio pelo coronavírus. Por isso, a medida tem por objetivo proteger os usuários e assegurar a todos a segurança alimentar neste momento delicado. E termina na próxima quarta-feira o prazo para o cadastramento de instituições que pretendem adquirir alimentos junto ao governo do Amazonas. Associações e outras instituições que desenvolvem trabalhos de assistência social tem até a próxima quarta-feira dia quinze de abril para se cadastrar com a finalidade de receber doação de alimentos do governo do Amazonas. A ação é realizada por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, SEJUSC e o cadastro deve ser feito pela internet por meio do link B de bola e T de terra ponto L Y barra dois V de vida I X U zero X. A determinação do governo do Amazonas é ajudar as entidades que estão passando por dificuldades devido a pandemia do novo coronavírus. De acordo com a secretária Caroline Braz, titular da SEJUSC, o objetivo da ação é fazer que as doações cheguem até as instituições que ainda não são cadastradas junto ao estado. Caroline Braz ressalta que o governo do estado por meio da SEJUSC, SES e Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza FPS está arrecadando alimentos e a partir do cadastro dessas instituições fará a distribuição para a população que mais precisa. Os alimentos foram adquiridos pelo governo do estado por meio da secretaria de estado de produção rural CEPROR vinculada a agência de desenvolvimento sustentável ADS. Para conseguir ter acesso às doações basta preencher o formulário disponível no link. Vamos repetir B de bola e T de terra ponto L Y barra dois V de vida I X U zero X. Nesse link o solicitante informa o número do cartão do CNPJ da instituição caso tenha carteira de identidade e CPF do representante legal em qual município do Amazonas atua o número de pessoas beneficiadas entre outras informações. Após o beneficiário receber a doação ele tem o prazo de até cinco dias úteis para enviar o relatório contendo imagens da cautela de entrega dos produtos assinada pelo representante legal a quantidade de pessoas ou famílias beneficiadas e o registro fotográfico da ação. Empresas privadas que queiram contribuir com doações direcionadas aos grupos em vulnerabilidade social e aos centros de apoio podem entrar em contato com a SEJUSC por meio do número DDD nove dois nove nove quatro dez quatro cinco nove nove. Doações de cestas básicas, roupas e produtos de higiene podem ser feitas de segunda a sexta-feira das nove às dezessete horas em três pontos de Manaus. Na sede da Secretaria Executiva da pessoa com deficiência na rua Salvador quatro cinco meia em Adrianópolis no Teatro Amazonas situado no Largo de São Sebastião e na sede da SEAS na Avenida Darci Vargas setenta e sete no bairro da Chapada. Todos os produtos doados pelos voluntários individuais da sociedade civil e empresas privadas são destinados aos públicos mais vulneráveis a associações filantrópicas e instituições de caridade que desenvolvem trabalhos de assistência social voltados às pessoas em situação de vulnerabilidade como idosos, mulheres, crianças, população LGBT e pessoas em situação de rua. Cinco horas e cinquenta e sete minutos vamos ao aplicativo humano e as mensagens que chegam aqui ao Jornal da Manhã, você que está não só mandando mensagens como assistindo aqui o Jornal da Manhã através do aplicativo humano desde os estúdios da Rádio Difusora aqui na mais famosa avenida da cidade décimo nono andar do edifício Palácio do Comércio. É a Maria Gleice e professora Saboia que estão em Manacapuru, o Alex e lá em Itacoatiara pedindo que o PROCON vá ao município para fiscalizar os postos de combustíveis que não repassaram o reajuste para os consumidores e o Cabo Cícero também que está acompanhando o Jornal da Manhã. O Alberto Peregrini, muita gente sentindo falta do Alberto Peregrini, algumas manifestações também aqui através do aplicativo humano, o Alberto Peregrini tem problemas de saúde e portanto está devidamente licenciado por enquanto. Agora seis horas e três minutos em Manaus, a superintendência de habitação do Amazonas efetuará hoje amanhã a partir das dez horas os pagamentos da segunda parcela do auxílio moradia e dois mil cento e sessenta e seis famílias que foram retiradas da ocupação irregular Monte Oreb e estão aptas a receber esse benefício. Devido ao trabalho de prevenção a covid-dezenove, o Banco Bradesco, a SUAB e a Defensoria Pública do Estado para não agravar o quadro de transmissão do coronavírus em Manaus decidiram conjuntamente que o pagamento fosse realizado em dois dias distribuído em dez agências específicas escolhidas pelo banco por possuírem melhor estrutura de atendimento. Seis horas e quatro minutos em Manaus. Temos informações de Maracapuru, José Alberto Zeguidegui. Muito bem, Paulo Guerra. Depois da parceria entre a Prefeitura Municipal de Maracapuru com a Clínica Horto Ande e a propriedade do ortopedista doutor Cisnel, onde funcionará como hospital de campanha, o prefeito Beto D'Angelo esteve na noite de sábado em reunião com o diretor-presidente da SAMEL, Luiz Alberto Nicolau, onde tratou sobre o acordo de cooperação e treinamento de profissionais para que possa utilizar o município de Maracapuru, sistema de ventilação não invasivo, que vem trazendo resultados positivos no tratamento de pacientes com o novo coronavírus na capital. Nas palavras do diretor-presidente da SAMEL, Beto Nicolau, disse, senti-se honrado com a presença do prefeito de Maracapuru, que não perdeu tempo em procurar a SAMEL e seus serviços num ato de preocupação com seus conterrâneos e complementorizando que sente o maior orgulho em fazer a parceria e disponibilizou cem por cento os seus profissionais e seus protocolos a realizar os treinamentos e colocar em prática o que vem aprendendo nos últimos dias e que tem dado muito certo. O prefeito Beto D'Angelo finalizou dizendo que segue trabalhando e buscando todos os métodos e equipamentos para que assim possa ter melhores resultados do atendimento e recuperação de pacientes com a covid-dezenove no município. Aproveitou pra agradecer a SAMEL e ao Instituto Transire por todo o apoio e parceria com Manacapuru. E vamos ao boletim coronavírus até ontem doze de abril aqui em Manacapuru. São quatrocentos e coletas realizadas, oitenta e sete casos confirmados, duzentos e seis descartados, cento e oito aguardando o resultado, cento e noventa e cinco em isolamento, três curados, um internado e três óbitos. Não mais dizer que lá na ilha do Barroso está o senhor Omar, seu José Carlos e dona Tereza, uma senhora de noventa anos que não perde um jornal da manhã. Aqui no Arapapá, nosso amigo Laércio. De uma cabruzão de grande para o Jornal da Manhã. Seis horas e seis minutos em Manaus. A sessão de escolha do próximo presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, assim como do próximo vice-presidente e também do corregidor de justiça acontecerá por meio de videoconferência nesta terça-feira. A sessão por videoconferência que elegerá os próximos dirigentes do Tribunal de Justiça será a primeira realizada no âmbito da justiça estadual e para fim de eleição dos dirigentes de um tribunal será inédita no país. A Defensoria Pública do Estado decideu criar um serviço de teleatendimento para auxiliar na fiscalização do cumprimento de medidas de isolamento social previstas em decretos do governo do Amazonas que visam reduzir os riscos de disseminação da covid-dezenove. O diz que a aglomeração será um serviço de interesse público para o recebimento de denúncias de aglomerações e de funcionamento de estabelecimentos de serviços não essenciais durante a pandemia. As denúncias serão encaminhadas aos órgãos de fiscalização. O serviço estará disponível à população a partir de amanhã, a partir desta segunda-feira, digo, os cidadãos poderão ligar para o Disque cento e vinte e nove a partir de hoje, serviço telefônico gratuito da Defensoria, já utilizado para agendamento e orientações de segunda a sexta-feira, de oito às quatorze horas. Após as quatorze, as pessoas podem ligar para o plantão da DPE nesse telefone, trinta e um noventa e oito, quatorze e vinte e dois. Repito o telefone, trinta e um, noventa e oito, quatorze e vinte e dois. Vinte e quatro pacientes que fizeram tratamento contra o coronavírus na rede da Suzã já receberam alta médica até o dia de ontem. Vinte e quatro pessoas atendidas na rede da Secretaria de Estado de Saúde, Suzã, conseguiram vencer o novo coronavírus e receber alta médica. Os números foram contabilizados até o dia de ontem. Um vídeo feito na última semana no hospital e pronto-socorro vinte e oito de agosto mostrou a alegria dos profissionais de saúde com a primeira alta hospitalar da unidade. No vídeo está Cleomara Paiva da Silveira de trinta e um anos e além dela outra paciente de quarenta e um anos que também recebeu alta na última sexta-feira. Nas últimas quarenta e oito horas, de acordo com o acompanhamento da Suzã, quatorze pacientes foram liberados para voltar para casa. O número de pacientes recuperados que estão fora do período de transmissão do vírus subiu para cento e trinta e oito neste domingo. Internada no dia três de abril, Cleomara Paiva da Silva recebeu alta na sexta-feira após exames de tomografia atestarem a boa evolução da paciente. Disse ela, foi inexplicável a alegria que eu senti. Fui orar, orei muito e meia hora depois veio o resultado da minha tomografia e ele, o médico, disse que eu podia ir para casa. Eu pulei, eu agradeci muito a Deus, relembrou a paciente. Cleomara agradeceu o empenho de todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus e elogiou o atendimento recebido na unidade. Mesmo de alta, Cleomara continua de quarentena até sair do período de transmissibilidade da doença que é de catorze dias. Seis horas e nove minutos em Manaus. O sindicato dos médicos do estado do Amazonas divulgou nota de pesar na manhã de ontem pelo falecimento de dois médicos. Um dos profissionais, o médico pneumologista Altamir Bindá foi diagnosticado com covid-dezenove. Ele estava internado na UTI de um hospital particular no bairro Cachoeirinha na zona sul de Manaus e foi a óbito na manhã de ontem. A outra vítima, o médico obstetra Raimundo Rodrigues estava internado desde a sexta-feira na UTI de outro hospital particular localizado no bairro São Geraldo e também morreu na manhã de ontem. Ele estava com suspeita também de coronavírus. Wilson Lima se reúne com a ministra Damaris Alves para alinhar ações de combate ao coronavírus no Amazonas. O governador do Amazonas, Wilson Lima, se reuniu no fim da tarde de ontem com a ministra da mulher, da família e dos direitos humanos, Damaris Alves. O encontro foi para discutir o alinhamento de ações entre os governos estadual e federal no combate ao novo coronavírus com foco na população mais vulnerável como indígenas, crianças, idosos e pessoas com deficiência. Wilson Lima ressaltou que é fundamental essa parceria com o governo federal. Esse é momento de todos nós nos unirmos. E o ministério dos direitos humanos que é que é tocado pela Damaris tem esse papel e tem esse braço forte que vai nos ajudar e muito a atender os nossos irmãos que estão em áreas mais distantes como por exemplo os indígenas lá do Vale do Javari. A ministra Damaris Alves falou sobre a preocupação do governo federal com o público mais vulnerável dentre eles os povos de comunidades tradicionais e os indígenas. Segundo ela o objetivo da ação integrada com o governo do Amazonas é fazer com que essa população seja menos afetada pela covid-dezenove. A ministra elogiou a atuação do Amazonas com relação ao público mais vulnerável. A ministra elogiou a atuação do Amazonas com relação ao público mais vulnerável. Foi uma conversa pra dizer pro governador que ele não está sozinho e conhecer o que tá sendo feito e saiu daqui surpresa com tantas iniciativas feita pelo governo local antecipando-se a toda essa crise. A titular da Sejusque Caroline Braz destacou as ações para atender a população mais vulnerável ao vírus entre elas crianças idosos e mulheres em situação de vulnerabilidade social, pessoas em situação de rua e PCDS. Esse encontro foi muito proveitoso principalmente pelo apoio do governo federal a nossa resposta ao público indígena. Pra gente toda a ajuda do governo federal é muito bem-vinda. Então ficamos muito gratos a presença da ministra demonstrando essa preocupação com a população indígena. Seis horas e treze minutos em Manaus e sobe para mil duzentos e sessenta o número de casos de coronavírus no Amazonas entre as vítimas dois indígenas. A Fundação de Vigilância em Saúde FVS registrou mais cento e cinquenta e seis casos do novo coronavírus no balanço divulgado ontem totalizando mil duzentos e seis casos no Amazonas dos quais oitocentos e treze são de pessoas que estão em isolamento domiciliar. Entre as mortes investigadas nove foram confirmadas tendo covid-dezenove como causa. Entre as quais estão dois indígenas dos municípios de São Paulo de Olivença e Tabatinga e um médico de Manaus. Do total de casos de covid-dezenove no Amazonas mil e cinquenta e três são da capital e cento e cinquenta e três do interior do estado. O maior número de casos está em Mana Capuru oitenta e sete em seguida Iranduba treze Itacoatiara onze Parintins onze Santo Antônio do Issa sete São Paulo de Olivença cinco Tabatinga quatro Anuri três Tonantins três Careiro da Várzea dois e Presidente Figueiredo dois. Cinco municípios tem um caso cada um. Boca do Acre, Careiro, Castanho, Manicoré, Novo Airão e Tefé. Atualmente há oitocentas e treze pessoas com diagnóstico positivo para covid-dezenove que estão se recuperando em isolamento social o que representa sessenta e sete vírgula quarenta e um por cento do total. Entre os casos positivos do novo coronavírus há cento e noventa e três internados cento e onze em leitos clínicos e oitenta e dois em unidades de terapia intensiva UTIs quarenta e cinco na rede pública e trinta e sete na rede privada. Há ainda outros quatrocentos e seis pacientes suspeitos internados que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses trezentos e cinquenta e um estão em leitos clínicos, cem na rede privada e duzentos e cinquenta e um na rede pública e cinquenta e cinco estão em UTIs, trinta na rede privada e vinte e cinco na rede pública. O número de pacientes recuperados que estão fora do período de transmissão do vírus subiu para cento e trinta e oito. Mais nove mortes por covid-dezenove foram confirmadas pela FVS totalizando sessenta e dois óbitos no Amazonas. Do total confirmado seis foram de pacientes de Manaus dos quais quatro estavam em unidades privadas de saúde. Um óbito foi no município de Parintins, uma mulher de oitenta e cinco anos que tinha hipertensão e cardiopatia e morreu no dia seis de abril. Outros dois pacientes provenientes do interior também tiveram covid-dezenove confirmada. Um indígena da etnia Cocama de quarenta e quatro anos que não tinha relato de comorbidade veio de São Paulo de Olivença para Manaus onde recebeu assistência mas não resistiu e foi a óbito no dia nove de abril. Outro indígena com diagnóstico confirmado tinha setenta e oito anos e um histórico de hipertensão e cardiopatia. Recebeu assistência mas também não resistiu e morreu no último sábado. Em Manaus os óbitos confirmados foram um homem de sessenta e quatro anos que era médico não tinha histórico de comorbidades e foi atendido em uma unidade de saúde privada. Quatro homens de quarenta e sete, quarenta e oito e setenta e um anos que também não tinham histórico de comorbidades, um de oitenta e três anos sem histórico de comorbidade e que foi atendido na rede privada e um homem de quarenta e cinco anos com histórico de obesidade e cardiopatia que também foi atendido em uma unidade da rede privada. Seis horas e dezessete minutos e o governador Wilson Lima fez um pronunciamento ontem à tarde e falou pela primeira vez na possibilidade de um lockdown no Amazonas que é quando o deslocamento das pessoas fica proibido e até mesmo serviços considerados essenciais chegam a ser fechados. O discurso em Duruton veio minutos após o estado atualizar os números do novo coronavírus covid-dezenove no Amazonas. São mil duzentos e seis casos como disse ainda há pouco o Jotarrai com cinquenta e nove mortes e mais oito óbitos em investigação. Já há uma defesa por diversos especialistas de que precisamos tomar medidas mais restritivas ainda. Eu não quero tomar essas medidas mas vai chegar o momento em que o estado vai ser obrigado a colocar todo mundo em quarentena. Vai chegar o momento de que o estado vai ter que baixar um decreto e estabelecer um lockdown que é quando fecha tudo. Não queremos chegar a esse ponto e façam apelo a todos respeitem o isolamento social. Não há outro caminho afirmou o governador. Fique em casa. Polícia. Polícia. Agente comunitária de saúde Luciane Rafael Moraes procurou a redação do Jornal da Manhã para denunciar o furto de um bote de alumínio nas cores azul e branco pertencente à Secretaria de Saúde do município de Iranduba. A pequena embarcação foi levada durante o feriado da semana santa de um porto no Lago Santo Antônio onde Luciane mora com a família e também exerce sua atividade no ACS Agente Comunitário de Saúde. Ela explicou que o bote é a sua ferramenta de trabalho e sem ele não terá como continuar atendendo as quarenta famílias que moram naquele entorno. Quem tiver alguma informação sobre esse bote favor ligar para nove nove duzentos e sessenta e seis nove nove dois meia meia zero três trinta e cinco. Vou repetir esse telefone nove nove dois meia meia zero três trinta e cinco. Um homem foi atropelado ontem à noite por um taxista que estaria supostamente adernado a bombordo com o porão cheio d'água ou seja bêbado e trafegando pela avenida penetração lá no bairro do Manoa. Segundo informações da PM a vítima estava caminhando pela rua quando o motorista de um carro modelo Prisma visivelmente bêbado teria perdido a direção por instante se atropelaram a vítima. Ele foi o taxista fugiu sem prestar socorro. Testemunhas acionaram a polícia e o serviço de atendimento móvel de urgência Sambu o removeu para o hospital. Dois homens foram presos na tarde desse domingo suspeitos de realizar arrastões no bairro Novo Aleixo. Segundo a polícia militar após denúncias anônimas uma equipe começou as buscas e na rua João Câmara nas proximidades do posto Ipiranga a polícia avistou um veículo Etios Prata com dois homens suspeitos. Durante a abordagem foi encontrado dois celulares fruto de roubo e um simulacro de arma de fogo. A polícia militar deteve um homem por tráfico de drogas por volta das onze horas de ontem na rua Tun Jobim no bairro Jorge Teixeira na zona leste de Manaus. Os policiais encontraram com o homem vinte e nove porções de maconha, seis porções de cocaína e quarenta e cinco kits de pasta base de cocaína e oxi. O homem foi conduzido ao décimo quarto Jeep onde foi flagranteado por tráfico de drogas. Policiais do regimento de policiamento montado detiveram dois homens de vinte e vinte e dois anos por tráfico de drogas na comunidade Lago Azul nas proximidades da Alameda A na zona norte. A polícia chegou até o local por meio de denúncia anônima. Com os dois homens foi encontrada uma pequena quantidade de drogas. Em seguida os suspeitos homens confessaram que havia mais drogas cento e cinquenta gramas de cocaína, quatrocentos e quarenta de oxi, setenta de maconha e uma poção de LSD em um comércio próximo e um revólver calibre trinta e oito com três munições. Os policiais conduziram os dois homens para o sexto Jeep onde ficaram ao molho. Um homem de vinte e nove anos foi preso por suspeita de roubo em um beco no bairro Alvorada. Com ele foram apreendidos no momento da prisão um veículo de modelo prisma de cor prata, uma espingarda calibre doze e uma munição para a arma de acordo com a polícia militar. Outros dois estão foragidos. Segundo a polícia, uma denúncia anônima foi feita por telefone informando que três homens teriam saído do carro em direção a um beco portando uma arma longa. A equipe foi até o local para realizar as buscas. Um homem de quarenta e cinco anos foi morto com cerca de quinze tiros de arma de fogo no meio de uma rua no conjunto Vila Marinho na compensa. Junto ao corpo os suspeitos deixaram um papel com uma mensagem que acusava a vítima de X nove. O que me aconteceu por volta das vinte e uma horas na rua Adelino Fontoura. A família da vítima relatou aos policiais que o homem que trabalhava como vendedor de carro teria saído de casa para encontrar um amigo. A equipe da delegacia especializada em homicídios e sequestros apurou que quando a vítima conversava em frente a um bar foi abordada por quatro suspeitos que chegaram em um carro vermelho. Testemunhas contaram aos investigadores que conheciam o vendedor e sabiam que ele sofria ameaças por ter fornecido informações sobre o tráfico de drogas na área. PVRS foi morto por vários tiros na compensa. Segundo os moradores da região após ouvir um barulho da de rajada como se fosse uma metralhadora o estudante apareceu morto na via. O local do crime foi na avenida Padre Agostinho e o estudante estava sob apreensão por medida educativa pelo crime de tráfico de drogas. Ontem no começo da noite Paulo Marcos Vieira dos Santos de vinte e sete anos foi baleado na rua L bairro Armando Mendes. Moradores ouviram disparos de tiros e acionaram a polícia. Os moradores relataram ocorrência para a vigésima quinta companhia interativa comunitária que foi até o local. Segundo os policiais ainda não se sabe quantos suspeitos participaram da ação e nem a motivação do crime. Paulo foi atingido com pelo menos cinco tiros e morreu na hora. A delegacia especializada em homicídios e sequestros está investigando o caso. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal. Esportes. As últimas do mercado da bola. De acordo com o Gazeta do Esporte, o Milan recuou após receber a proposta do Benfica por Lucas Paquetá, ex-jogador do Flamengo. Segundo o Jornal AS, o Getafe pretende ficar com Davidson, mas considera muito alta a pedida do Palmeiras. Arthur, ex-grêmio, deve receber proposta, mas é tratado como inegociável pelo Barcelona, onde se encontra. Segundo o Daily Mail, o presidente do Tottenham estipulou o preço de um vírgula dois bilhão por Harry Kane. O novo coronavírus deve adiar a troca de Kylian Mapê do Paris Saint-Germain para o Real Madrid. O elenco e comissão técnica do Fluminense estão de férias até o dia vinte de abril. Fora de campo, os dirigentes tentam estipular uma data para a volta das competições. O técnico daí Helman afirmou que espera uma posição dos dirigentes tricolores para saber quando poderá voltar a comandar os treinos. A diretoria tenta determinar uma data para o retorno das competições. somente depois disso poderá confirmar a volta dos treinos no clube. A organização das Nações Unidas por conta do Dia Internacional do Esporte ontem para o desenvolvimento e a paz reuniu estrelas do esporte em um vídeo para transmitir uma mensagem positiva sobre a pandemia do coronavírus. As estrelas do futebol brasileiro Neymar e Marta fizeram parte desta ação. Neste domingo Fernando Diniz foi um dos convidados do programa Mesa Redonda da TV Gazeta. O treinador do São Paulo aproveitou para falar sobre o assunto mais comentado em relação ao tricolor desde o sábado. Uma eventual vinda de Cavani para o time do Morumbi. A especulação surgiu após Diego Lugano dizer que o atacante uruguaio jogaria no São Paulo antes de atuar pelo Boca Rúnior em um retorno à América do Sul no futuro. Diniz reconhece que seria uma contratação que exigiria uma complexa engenharia financeira, porém não descarta a possibilidade de que pudesse ser concretizada. Últimas notícias. As forças asiáticas fecharam em baixa nesta segunda-feira influenciadas por persistentes temores gerados pelo avanço da pandemia de coronavírus e seus impactos na economia global. Na China continental, o índice Xangai composto recuou zero vírgula quarenta e nove por cento e o menos abrangente, o Shenzhen composto, caiu zero vírgula oitenta por cento. Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei teve queda de dois vírgula trinta e três por cento hoje em Tóquio. Enquanto o sul-coreano COSP recuou um vírgula oitenta e oito por cento em Seul e o TAIX registrou baixa de zero vírgula cinquenta e sete por cento em Taiwan. Na Coreia do Sul, o setor automotivo foi destaque negativo após relatos de que a Kia Motors menos zero vírgula quarenta e oito por cento está considerando interromper a produção em algumas fábricas locais por causa de vendas fracas. Investidores da região asiática também dirigem ou digerem um histórico acordo da OPEP mais grupo formado pela organização dos países exportadores de petróleo e dez aliados incluindo a Rússia que prevê um corte adicional de nove vírgula sete milhões de barris por dia em sua produção até o fim de junho no momento em que o coronavírus prejudica fortemente a demanda pela commodity. E não houve negócios hoje em Hong Kong e na bolsa australiana a principal da Oceania em função do feriado da segunda-feira de Páscoa. A semana vai trazer uma série de indicadores chineses relevantes incluindo o produto interno bruto PIB do primeiro trimestre e a produção industrial e a balança comercial de março que mostrarão o tamanho do estrago que o coronavírus bem e fez na segunda maior economia do mundo. O Ministério da Economia divulga hoje o resultado da balança comercial. Até vinte e dois de março o país registrava a superávit de dois vírgula seiscentos e oitenta e três bilhões no mês passado. O Banco Central divulga relatório com as previsões do mercado financeiro para o PIB, inflação, entre outros índices. A Receita Federal finalizou a regularização de onze milhões de CPFs que tinham pendências com a Justiça Federal. Ter o CPF regularizado na base e o cadastro único é importante para que o beneficiário receba a renda básica emergencial de seiscentos reais pago pelo governo federal. Seis horas e trinta e nove minutos em Manaus. A Polícia Civil de São Paulo prendeu catorze suspeitos de integrar a quadrilha que furtou cerca de quinze mil kits de testes de diagnóstico de covid-decenove do aeroporto internacional de Guarulhos. O grupo formado por pessoas com idade entre vinte e dois e cinquenta e nove anos também levou do terminal dois milhões de itens de equipamento de proteção individual como óculos, luvas, álcool em gel e máscaras. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que a carga foi localizada em um galpão no bairro do Ipiranga, na zona sul da capital bandeirante, onde os suspeitos foram detidos em flagrante. Não existe um levantamento oficial do número de profissionais da saúde afastados em todo o Brasil. Quase sete mil profissionais entre médicos, técnicos, enfermagem e enfermeiros foram afastados do trabalho desde o começo da pandemia por apresentarem sintomas e suspeitos. Entre os que conseguiram fazer o teste, pelo menos mil e quatrocentos estavam infectados e dezoito deles morreram de covid-dezenove. O número de enfermeiros e técnicos possivelmente infectados e afastados deu um salto na semana que passou. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que o país precisa ser informado sobre o que realmente acontece sem pânico, sem citar diretamente o isolamento social praticado em vários estados brasileiros, assim como em todo o mundo em virtude da pandemia da covid-dezenove, Bolsonaro disse que as pessoas precisam de liberdade. E o ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta concedeu entrevista exclusiva ao Fantástico ontem à noite. De Goiânia no Palácio das Esmeraldas, sede do governo goiano, ele falou sobre os meses que virão e o que os brasileiros podem esperar lá na frente e sobre a relação com o presidente Jair Bolsonaro. O ministro afirmou que atitudes de Bolsonaro levam dubiedade à população e que maio e junho serão meses mais duros da pandemia. O brasileiro não sabe se escuta o ministro ou o presidente, disse Mandetta. O Ministério da Saúde divulgou na tarde de ontem os números atualizados do novo coronavírus. De acordo com a pasta, o número de infectados é de vinte e dois mil cento e sessenta e nove. Isso representa um aumento de mil quatrocentos e quarenta e dois casos em relação ao balanço divulgado no sábado. O número de mortes chegou a mil duzentos e vinte e três. A taxa de letalidade do vírus vem crescendo no Brasil e chegou a cinco vírgula cinco por cento. O estado de São Paulo ainda concentra o maior número tanto de casos oito mil setecentos e cinquenta e cinco quanto de mortes quinhentos e oitenta e oito. O Rio de Janeiro continua sendo o segundo estado com mais registros de contaminação. São dois mil oitocentos e cinquenta e cinco casos e cento e setenta mortes. Na região norte, o Amazonas concentra o maior número de casos com mil duzentos e seis e sessenta e nove mortes. O total de mortes no país mas que dobrou desde a semana passada. A estátua do Cristo Redentor foi iluminada com a imagem de um médico de jaleco e a palavra obrigado em diferentes idiomas em homenagem aos profissionais que estão na linha de frente do combate a pandemia do coronavírus. Durante a projeção na noite de ontem o arcebispo do Rio de Janeiro, Cardeal Orani, João Tempesta, realizou um ato de Páscoa no famoso ponto turístico carioca pedindo proteção contra essa doença. O Papa Francisco celebrou neste domingo a missa de Páscoa com a tradicional benção urbe a cidade de Roma ao mundo sem a presença de fiéis na basílica de São Pedro no Vaticano. Na celebração que foi transmitida pela internet ele pediu união para enfrentar a pandemia. O pontife se fez um apelo para que não faltem os bens de primeira necessidade aos que vivem nas periferias, aos refugiados e aos desabrigados. O Papa pediu ainda a redução das sanções internacionais que impedem alguns países de proporcionar apoio adequado aos seus cidadãos. Ele também apelou a solidariedade internacional para reduzir, se não mesmo anular a dívida que é peça sobre os orçamentos dos países mais pobres. Francisco voltou a pedir adesão ao apelo a um cessar fogo global e imediato de todos os conflitos. Esse não é um tempo para continuar a fabricar e comercializar armas, gastando somas enormes que deveriam ser usadas para cuidar as pessoas e salvar vidas. O pontife se mencionou conflitos na Síria, no Iêmen, no Iraque, no Líbano, em Israel e na Palestina, na Líbia, na fronteira entre a Grécia e a Turquia e Moçambique, além da crise na Venezuela. O governo do Equador informou neste domingo que conseguiu remover pelo menos setecentos corpos e pessoas que morreram nas últimas semanas em suas casas em Guayaquil, cidade que virou o epicentro da pandemia de coronavírus no país. O grande número de casos fez o sistema funerário e o de saúde na maior cidade do país entrar em colapso. Um grupo de turistas estrangeiros foi obrigado pela polícia a escrever quinhentas vezes um pedido de desculpa por ter quebrado as regras de confinamento na Índia. O anúncio da punição aos dez viajantes foi dado ontem pelas autoridades da cidade de Rishikesh, onde o caso aconteceu. Segundo a polícia, o grupo formado por mexicanos, israelenses, australianos e austríacos foi detido andando pelas ruas da cidade que fica nos pés do Himalaia. O primeiro ministro britânico Boris Johnson hospitalizado uma semana com covid-dezenove deixou o hospital neste domingo. Ele não vai voltar ao trabalho imediatamente e permanecerá em recuperação em casa. O balanço da Universidade Americana Johns Hopkins até este domingo aponta que o Reino Unido tem setenta e nove vírgula oito mil casos confirmados e nove vírgula oito mil mortes devido a pandemia. A Itália anunciou neste domingo quatrocentos e trinta e uma novas mortes por covid-dezenove nas últimas vinte e quatro horas, o número mais baixo desde dezenove de março. É a primeira vez que o número de mortos fica abaixo de quinhentos por dia. Os Estados Unidos registraram mil quinhentos e quatorze mortes relacionadas à pandemia de coronavírus nas últimas vinte e quatro horas, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins, feita ontem à noite. A informação é da agência France Express. O número de mortes foi menor do que o número do dia anterior de mil novecentos e vinte. A pandemia já matou pelo menos vinte e duas mil e vinte pessoas nos Estados Unidos, mais do que qualquer outro país. Stanley Tchera, magnata do mercado imobiliário de Nova York e amigo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, morreu por complicações causadas pela covid-dezenove, doença provocada pelo novo coronavírus segundo veículos internacionais. Doador republicano Tchera era fundador da Crown Existence. A Espanha anunciou nesta segunda-feira quinhentos e dezessete mortes provocadas pelo novo coronavírus nas últimas vinte e quatro horas, uma queda no balanço diário de acordo com o Ministério da Saúde, no momento em que alguns setores da economia retornam ao trabalho. Terceiro país com mais vítimas fatais da covid-dezenove no mundo, atrás de Estados Unidos e Itália, a Espanha registra dezessete mil quatrocentos e oitenta e nove mortes em consequência da doença. O país observou, no entanto, o menor número de contágios diários desde vinte de março. O dado global de casos confirmados na Espanha alcança cento e sessenta e nove mil quatrocentos e noventa e seis. O Banco Mundial divulgou neste domingo um relatório em que estima uma retração de cinco por cento no PIB do Brasil em dois mil e vinte. Já a previsão para o PIB do Brasil em dois mil e vinte e um e dois é de um e meio e dois vírgula três por cento respectivamente. Essas estimativas estão no relatório a economias nos tempos de covid-dezenove publicado hoje. As informações são da France Press. Ainda de acordo com o documento, o PIB da região da América Latina e Caribe deve encolher quatro vírgula seis por cento neste ano, o cálculo não considera a Venezuela. O documento prevê ainda que uma crise mergulhará todos os países da região em recessão, exceto a Guiana, que crescerá e a República Dominicana, que permanecerá estável. A crise provocada pelos efeitos da pandemia da covid-dezenove será seguida por uma recuperação com crescimento de dois vírgula seis por cento, tanto em dois mil e vinte e um, quanto em dois mil e vinte e dois. O economista-chefe do Banco Mundial para América Latina e Caribe, Martin Rama, disse que as perspectivas para a região não são boas e que a situação econômica é bastante difícil. contra um inimigo invisível, um rosto ganhou notoriedade mundial, o do etíope Tedros Adanon, Gebreyesus, diretor-geral da OMS, o ex-chanceler e ex-ministro da saúde de seu país, inicia todas as suas conferências de imprensa com uma saudação aos quatro cantos do mundo. Gebreyesus, disse que mais por trás de sua aparente calma e certeza, em suas recomendações, esconde-se uma instituição em uma verdadeira encruzilhada. Questionada por muitos, atacadas por outros tantos, enfraquecida, incapaz de mobilizar os recursos que necessita e altamente politizada, a OMS vive na pandemia seu momento mais decisivo, juntamente quando o mundo mais precisa dela. Para fontes diplomáticas e funcionários dentro da agência, o coronavírus poderá definir o destino da agência de saúde criada em mil novecentos e quarenta e oito. De um lado, o governo americano deixa claro que quer usar a atual crise para moldar a entidade a seus interesses. Donald Trump, ao ameaçar cortar verbas da entidade, deixou claro que se a OMS não se alinhar aos interesses da Casa Branca, será simplesmente asfixiada financeiramente. O argumento usado foi a hesitação da agência em alertar ao mundo sobre os riscos do coronavírus, uma deturpação da realidade. Na OMS, o gesto foi interpretado como uma chantagem, um orçamento de dois bilhões de dólares, inferior a um de um grande hospital nos Estados Unidos, agência dependente do dinheiro americano. Em dois mil e dezenove, ele chegou a quatrocentos milhões de dólares. seis horas e cinquenta minutos em Manaus, os destaques de capa dos principais jornais do país nesta segunda-feira. O globo do Rio de Janeiro, a pandemia avança, um quarto dos mortos por covid-dezenove não faz parte dos grupos de risco. O estado de São Paulo, país tem alta de duas mil mortes por problemas respiratórios. Correio do povo em Porto Alegre, governo negocia ajuda de quarenta bilhões para estados. Jornal do Comércio no Recife, Pernambuco entre os estados com maior risco de óbitos. As edições impressas locais, Diário do Amazonas, covid mata médico no Amazonas, a crítica, Amazonas caminha para ter lockdown. Participaram desta edição reportagens J. Rai e José Alberto Zeguideg, a sonoplastia de rádio de Hernande Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Paulo Guerra. Difusora FM